Hoje eu trago boas notícias pra todo mundo que curte jogar 3DS em Android, seja num smartphone, seja num console portátil. Finalmente, a cena de emulação de 3DS vai voltar a se mexer, porque ela tava bem parada. Hoje eu vou falar tudo sobre o renascimento do emulador Mikage, que promete vir com tudo pra competir com o Citra. Antes da gente falar sobre isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, isso me ajuda a fazer vídeos diários. Aqui na descrição eu tô deixando um link pro site oficial deles, também pro Twitter e pro canal de YouTube deles. Vamos começar pelo site. No site deles é meio que um blog, tem um post principal, que é o último que eles publicaram, e os mais antigos. O último que eles haviam publicado foi no dia 15 de agosto de 2020. E eles estavam falando, até mais, estavam descontinuando o emul pra deixar espaço pro Citra, que tava ganhando muito mais espaço que eles e mais atenção que eles. Até que ontem, quase dois anos depois, um ano e meio depois, eles decidiram voltar e olha só. Eles já começaram aqui, é oficial, Mikage está retornando. Nós voltamos a desenvolver, e aqui é o que tem de novidade. Performance super carregada, compatibilidade melhorada, e eles têm até uma versão de PC pra rodar o Mikage agora. Porque a diferença do Mikage e do Citra é o seguinte, o Citra foi feito pra computador e portado pro Android. Sempre que alguma coisa é feita pra aquele sistema, no longo prazo, por exemplo, se o Mikage realmente continuar, é possível que ele atinja uma melhor performance de 3DS do que o próprio Citra, que não foi feito pra Android. Foi feito pra PC e traduzido pra Android. Aqui eles começam falando que 2020 não foi um ano muito bom pra eles, a campanha deles de financiamento coletivo, meio que um apoio que eles têm, não tava rolando muito bem. E o competidor Citra tava pegando a maior parte da atenção de todo mundo, e não tava chegando nenhum tipo de atenção ali nele. Naquela época eles tinham conseguido um grande marco, que era fazer o Mikage rodar Super Mario 3D Land. Mas mesmo assim isso não impressionou as pessoas por causa do Citra. Agora eles estão felizes em anunciar que o projeto voltou à ativa. E já atingiram grandes metas, já fizeram grandes feitos. Segundo eles, 60 FPS já roda em muitos títulos. Eles colocaram aqui um vídeo, que é esse que eu coloquei aqui na edição. Tô deixando o link pra vocês assistirem o vídeo original aqui no canal deles do YouTube. Se inscreve no canal deles, clica no like. E olha só, aqui tem uma mensagem bem interessante. Esse vídeo do Zelda Ocarina e do Time que vocês estão vendo aqui na tela, segundo eles, é a versão de PC que tá rodando a 60 FPS. Mas no final da frase eles completam. E é claro que no Android tem as mesmas melhoras. Então é meio que pra gente entender que nesse vídeo ele tá rodando no PC a 60 FPS, mas no Android a gente também vai rodar ele a 60 FPS. Aqui são alguns jogos que eles têm compatibilidade. Animal Crossing, Zelda Majora's Mask, Rayman Origins. E eles finalizam falando. E é claro que isso é só a ponta do Icebag. Em 2022 o Mechagi vem com tudo pra preservar a total experiência do 3DS. Tem muita coisa pra gente falar e você tá provavelmente se perguntando. Aonde que tudo isso vai levar? Por enquanto, a gente só quer deixar vocês saberem que a gente tá vivo e fazendo as coisas acontecerem. Mas a gente vai ter novos anúncios no futuro. Acompanhe a gente no Twitter e no YouTube. Lembrando os links que estão aqui embaixo. Eu recomendo que vocês acompanhem todas as redes sociais deles. Tanto o Twitter, vou até dar um retweet aqui nisso. Quanto o canal do YouTube deles. E talvez alguns de vocês estejam perguntando. Onde que eu posso baixar o app? Bem, aí que vem a notícia que não é tão boa ainda. Eu encontrei essa página dentro do site oficial deles. Não dá mais pra encontrar essa página aqui. Olha, eles se tiraram do menu. Se você escrever esse link aqui, olha só. Barra download, você encontra. Então nessa página de download, eu cliquei aqui em Become Patron. Pra ver se eu conseguia pagar pra baixar aqui o app. Mas parece que tá descontinuado. Voltando aqui pra página de download. Eles completam aqui. Eventualmente, o Mechagi vai estar disponível pra comprar no Google Play. E só colocaram aqui um link pra Google Play em geral. Não vai pro produto deles, nem nada assim. Nos resta esperar e acompanhar. Assim que esse emulador estiver disponível, com certeza eu vou trazer aqui pro canal. Vou fazer um vídeo testando ele no X18S. No meu Poco F3 com 8GB de RAM. Pra gente ver como ele funciona. Mas isso é maravilhoso. Porque ontem ou anteontem mesmo, eu tava um pouco até desanimado com a emulação de 3DS. Porque ela é muito limitada. O Citra, apesar de performar muito bem, ele tem vários problemas de limitação. E eu fiquei pensando. Será que vai ser pra sempre? Será que algum dia alguém vai retomar e vai melhorar? E é isso. Isso é exatamente o que a gente precisava. A competição entre os emuladores. Dois emuls que prometem fazer a mesma coisa. E assim começam a trazer novos features, trazer novos updates. Tô muito animado com esse novo app. Em 2020 eu ainda não mexia com emulação. Eu não lembro dele. Mas eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários quais as suas opiniões sobre ele. Sobre o Citra. E o que você gostaria que melhorasse na emulação de 3DS. Eu, por exemplo, não gosto do fato de só ter save state no Citra oficial. Mas o Citra MMJ quer muito melhor. A gente ainda não tem save state. E vice-versa também. No Citra MMJ a gente acabou de ganhar um novo update. Que permite a gente fazer download do cache. E pro jogo travar menos enquanto ele tá carregando tudo. Enquanto o Citra oficial não tem essa opção. Até surgiu o Citra Enhanced. Pra tentar misturar o melhor dos dois mundos. Mas recentemente ele foi descontinuado. E os próprios desenvolvedores consideram o Citra Enhanced inútil. Isso que me deixou um pouco triste. Isso que me deixou, putz. Eu acho que tá esfriando a cena da emulação de 3DS. Até que eu vi essas notícias e fiquei bem animado. Se você ficou animado também, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e mini como sempre. Eu volto no instante.